Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Galera, hoje vou estar trazendo mais um unboxing pra vocês, rapaziada. Muita coisa bacana, cara. Vocês vão conferir aí, tá? Essa caixa, galera, tá vindo lá do Luiz Regiane, tá? Lá de São Paulo, lá da Vila Ema, galera, beleza? Eu vou estar deixando na descrição aí embaixo, tá? O endereço lá da loja dele e o Facebook. Na verdade, eu vou estar deixando o link do Facebook dele pra vocês, tá? Ele posta, galera, todo dia, né? Diariamente, ele trabalha no Facebook e ele posta muita miniatura à venda, tá? Tem miniatura 1.64, né? Que é o que ele mais posta da Hot Wheels e tal. Tem miniatura 1.24, tem 1.18. Cara, tem muita coisa, tá? A loja dele é bastante grande, lá em São Paulo, na Vila Ema, beleza? Então, vamos lá pra mais um unboxing. Você que é novo, que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal JR Miniaturas Colecionáveis, tá? Aqui, galera, a gente tem bastante coisa, tá? Tem tutoriais, tem review, tem unboxing, várias escalas de miniaturas aí no canal, tá? Galera, muita coisa mesmo, tá? Eu peço a vocês que passem lá nas playlists, tá? Clique em playlists lá, que vai ter uma série de vídeos bem bacana. E aí você clica lá no tema que mais te interessa, pra você conferir os vídeos. Tem muita coisa legal, galera. Muita coisa bacana mesmo, beleza? Vale a pena dar uma passada lá, tá? Se inscreva aí no canal, galera, se inscreva. Deixa aquele like pra fortalecer a gente, isso é importante, beleza? Não custa nada você assistir o vídeo, deixa um like aí pra gente, clica no joinha aí, tá? E vamos lá, galera, ó. Mais uma caixinha que tá chegando aqui pra gente. Muita coisa bacana. Vocês vão conferir aí, junto comigo aqui, as miniaturas que chegou. Eu vou, igual eu faço sempre nos vídeos, tá? Vou tá tirando da caixa, beleza? Depois a gente vai conferir uma por uma aqui no canal, tá? Então, já deixa aquele like, você que é fã aí dos vídeos, ó. Muita coisa legal, vou tá mostrando pra vocês aqui. Bastante coisa. Galera, o Luiz, ele posta diariamente muita miniatura, cara. Tem miniatura lacrada, tem algumas luzes também, né? Sem caixa e tal. Então, vale a pena você dar uma passadinha lá no face dele. Tem muita coisa que ele posta. Fica de olho lá, beleza? Você tem a oportunidade de conseguir umas miniaturas bacanas num preço legal. Tá ok? Então, já esvaziei aqui a nossa caixa de hoje. Ó, bem protegidinha aí no plástico bolha. E vou começar aí com vocês, galera, mostrando as miniaturas. Vamos começar com essa chevezinha aqui. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aproximei a câmera aqui pra gente pegar todos os detalhes. Ficar um vídeo bem legal aí pra vocês. Vou tá abrindo aqui. Uma por uma pra gente ver. Tá? Tem muita coisa. Vamos lá. Vamos começar com essa aqui. Ó, olha que picape louca, galera. Essa daqui, na verdade, é a minha primeira desse modelo, galera. Olha só que top. Ela é bem legal. Ela é estilo de arrancada, né, galera? Ó, tá vendo? Tem aquelas rodinhas aqui atrás. Que não deixa o carro empinar assim, ó. Na hora da arrancada, né? Tá vendo? Bem legal, cara. Deixa eu ver se eu lembro do modelo dela aqui. É uma Ford, ó. É uma Ford 1940. As miniaturas da Hot Wheels, tá? Vem com o nome dela embaixo aqui. Tá, galera? Ó. Beleza? Beleza? Então tá aí, ó. Essa é a primeira que a gente tá vendo. Aqui a gente vê o scope do capô aí, né? Da entrada de ar aí e tal. Beleza? Bem bacana. Vamos lá. Aqui tem bastante coisa. Aqui a gente já tem aquela nossa lá trocazinha. Ó. Olha essa cor. Que linda, galera. Olha esse verde. Que lindo. Tá? Como eu falei com vocês. Vocês estão vendo? Essas miniaturas são luzes. Ou seja. Sem caixa. Tá? Então lá ele posta diariamente lá, galera, no Face dele. Muita coisa. Então vale a pena, cara. Tá aqui. Olha lá a trocazinha. É uma cheve, né? Ó. Essa é da Hot Wheels. Tá? Aqui tem um detalhe. Olha lá a troca. Escrito. Os detalhezinhos das flames aí e tal. Esse verde. Um verde florescente. Verde limão. Cara, muito lindo. Tá? Sensacional. Vamos lá. Tem lá a trocazinha. Agora vamos pra isso aqui, galera. Essa aqui é uma CAD. Tá aí, ó. CADzinha. Show de bola. Olha que top, galera. Todas de metal, tá? Ó. Aqui tem um detalhe do intercooler, né? Tá vendo? Um detalhezinho. Bem bacana. Tá aqui, ó. O Volkswagen CAD. Ó. Tá vendo aí? Hot Wheels. Tá. Bem bonitinha. Essa aqui parece a Saveiro Quadrada, né? Tá vendo? O Volkswagen. Ó. A traseirinha. Ó lá. Aqui tem um decalquezinho da Hot Wheels, ó. Essa parece a Saveiro Quadrada. Mas não é. Tá aí. Show de bola. Vamos pra próxima aqui, ó. Mais uma lá troca. Só que essa aqui é branquinha. Show de bola também, ó. As miniaturas bem embaladinhas, tá, galera? Tá aí. Mais uma lá troquinha, ó. Tá vendo aqui? Lá troca. É igual aquela verde, só que essa é branca e vinho. Ó as Flames. Que linda. O chassi dela vinho também, ó. Aí tem o nome lá troca e tal. Bem bacana. Tá vendo aí? Essa é linda, cara. Essa é louca. Muito bonita mesmo. Mais uma picapezinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Essa daqui. Galera, acompanha o vídeo até o final, tá? Já deixa aquele like aí pra gente. Você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva. Olha aí, ó. Essa daqui é igual aquela lá, né? Aquele verde. Só que essa daqui já é uma cheve, galera. Deixa eu pegar aqui pra vocês certinho. É uma cheve... Eu não sei o ano dela, galera. Aqui não vai dar pra ver que tá um brilho aqui cabuloso. Ó. Se eu não me engano é o... 80... Não. Não dá pra ver. Mas tá aí. Mais uma chevezinha. Olha só que lindo, galera. Detalhe na faixinha do pneu aqui, vermelho. Ó a frente dela, que linda. Uma grade zona aí, ó. Top. A frente zona bem imponente, né? Show de bola. Esse verde é muito lindo, cara. Nossa. Bem perolizado, ó. Tá vendo? Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa... Deixa eu pegar aqui a outra picape, ó. Essa aqui é uma Titan, galera. Se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Vou confirmar com vocês, ó. É... Titãzinha mesmo. Tá? Olha só que show torada. Girando filé. É um Nissan Titan, galera. Ó. Tá vendo aqui? Essa é bem linda. Olha só. A frente dela aí. Show de bola. Tem um gráfico bem bacana na lateral. Essas rodas de bola, cara. Eu acho muito bonita essas rodas. Tá vendo? Fica bem bacana. Tá aí. A titãzinha. Top. Ó a traseirinha dela. Todas essas miniaturas, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui, são na escala 164, tá? São miniaturas aí bem pequenas, tá? Todas Hot Wheels 164, beleza? Vamos agora pra Silverado, galera. Silverado é uma das que eu sou mais fã. Eu acho ela muito bonita. Aí, ó. E essa aqui ainda tem o detalhe da motinha, galera. Essa daqui, eu peguei duas delas. Deixa eu abrir logo a outra aqui. Ó. Vou mostrar elas juntas pra vocês. Só que são diferentes, ó. Tá vendo? Essa daqui já é mais fosca. Ó. Essa aqui tem um detalhe aqui. Hot Wheels Garage. Tem uma logo bem bacana. Ela é fosca. Tá vendo, ó. Tem a motinha também na carroceria. Bem legal. Detalhe xadrez aqui no capô. Bem top. E essa aqui já é brilhosa. Tá vendo? Não tem o decalque na lateral. Tá vendo aí? As duas. Então, eu consegui pegar esse parzinho aqui. Bem, bem rarinha de conseguir. Mas, consegui elas. Então, é isso que eu falo, galera. Quem tiver interesse em adquirir essas miniaturas, dá uma passada lá no Facebook do Luiz, tá? Que ele posta muita coisa legal, cara. Um preço bem bacana. Bem acessível aí, ó. Então, tá aí. A duplinha aí. Top. Show de bola. Beleza? O link do Facebook dele vai estar na descrição do vídeo. Então, dá uma passada lá. Vamos lá pra mais essa aqui. Essa daqui é sensacional. Essa tava me faltando, galera. E quando eu vi, eu pirei. Já reservei logo. Lá você não pode vacilar, não. Tem que ser rápido. Porque senão você perde a miniatura que você quer. Então, ó. Olha só que coisa linda, galera. Ó. Essa chevezinha com a pranchinha, ó. Tava me faltando. Tá? Olha aí. E aí, eu consegui zerada. Sem detalhe. Olha só, galera. Que linda. Bem difícil essa daqui de conseguir, tá? Essa azul é uma das mais raras aí. Pranchinha aí preta, ó. Detalhe aí na lateral. Bem top. A rodinha dourada. Muito linda, cara. Então, tá aí. Vamos lá. Vamos lá que tem bastante coisa. Esse vídeo, a maioria é picapes, tá? Aqui a gente vai começar agora com algumas lacradas na cartela, ó. Essa daqui é outra cheve C10 agora. É outro modelo, tá? Ó. Essas aqui eu não vou abrir porque... Tô esperando ainda meu expositor, galera. Então, assim que chegar, vai ter um vídeo bem bacana com vocês. Eu vou colocando o expositor, arrumando as miniaturas. Então, já ative o sininho de notificações, tá? Pra você não perder nada. Tem muito vídeo vindo aí, galera. Como eu falei com vocês, ó. Tá vendo essa daqui? Tem uma elevação no capô ali, ó. Bem bacana. Um gráfico aí em branco na lateral. Aqui tem um detalhe Hot Wheels, ó. Tá vendo? Bem bacana também, ó. A traseirinha dela. Então, tá aí. Cheve 67 C10, tá? Beleza? Vamos pra essa daqui. Essa é uma Datsun 620, galera. Essa daqui também é muito bonita. Ainda mais nessa cor laranja. Eu acho bem bacana. Ó. Picape aí, ó. Datsun. Aqui tem um decalquezinho na lateral, ó. Datsun. Tá vendo aí? Ó lá. Bem legal esse detalhe. Ó a traseira aqui, louco. Tem um nomezão Datsun aí escrito. Bem bacana. Então, tá aí. Muito bonita essa aqui. Essa cor eu acho muito legal, cara. Essa daqui é uma Mazda Repul, galera. Olha só que louca. Tá vendo? Essa rodinha eu acho ela bem bonita também, ó. Tem um detalhe... A faixinha azul nela, bem louca. Tá vendo? Fica bem bacana. Destaca, né? Ó a frente dela. Cromadinha. Ela é um cinza, né, galera? Um cinza fosco. Tá? Aí em cima tem o detalhe do carro, ó. Bem bacana, né? Ó, atrás tem um... Um detalhe ali. Bem legal. Aí eu tenho mais uma CADzinha daquela que eu mostrei pra vocês. Só que essa aqui é laranja. Olha aí, ó. Tá vendo? Volkswagen CAD. Só que essa aqui é laranjadinha. Laranjadinha. Ó, tá aí. Essa aqui é a frentezinha com detalhezinho preto. Ó, o interculezinho já pintado de prato, ó. Já pra dar um destaque, ó lá. Ficou bem legal. Tetozinho, ó. Teto solarzinho. Ó lá. Dá pra ver o Santo Antônio. Olha lá que massa. Essa miniaturinha eu acho ela bem bacana, cara. Parece uma saveira quadrada. Me lembro muito a saveirinha quadrada. Ó lá, o Volkswagen ali na traseirinha. Detalhezinho Hot Wheels lá. Lanterninha pintada. Bem bacana essa. Bem completinha, cara. Show de bola. Muito bonitinha. Ah, tem um detalhezinho do skate na carroceria. Ó lá, que massa. Tá vendo? Bem legal, né? Tá aí. Agora, vamos pra essa aqui, galera. Mais uma Datsun. Só que essa é a branquinha com detalhe grade, ó. Na lateral. Tá vendo aí? Aqui nós temos o Datsun inscrito. Tem o Hot Wheels. Tem uma outra logozinha ali que eu não sei o que que é. Tá aí. O Datsun aqui na traseira. Não dá pra ver direito, né? Eles poderiam ter destacado o nome, cara. Ó, tá vendo? Nem no vídeo dá pra ver. Mas tem um Datsun inscrito aqui, ó. Tá vendo? Eles poderiam ter destacado em azul, sei lá. Mas tá aí. Na frente dela. A gradezinha preta. Ficou bacana. O capô aí. Bem bacaninha. Não tá aí. Agora as picapes acabaram. Vamos agora pra esse daqui, galera. Poxezinho 934 Turbo RSR. Esse é louco demais. Olha só que lindo. Bem bacana. Tem um emblemazinho do Porsche ali, ó. Na pontinha do capô. Ó, era o folhozinho traseiro. Bem legal. Porsche eu também sou muito fã, cara. Eu acho um carro muito bonito. E aí tem mais esse daqui. Ó, 911 GT3 RS. Esse é lindo, cara. Olha o detalhe aqui, ó. O GT3 RS. Tá vendo? Olha só. Por cima. O detalhe aqui atrás, ó. O nome Porsche no aerofóliozinho. Top. A frente. Bem detalhado. Muito lindo, cara. Show de bola. Aí tem esse Fordzinho aqui. Mais um pra mim que faltava. Vocês sabem que eu também sou muito fã desse estilo aqui, né? De Ford, ó. Estilo Hot Rod aí. Eu acho muito bacana. Ó. Interiorzinho vermelho. Cara, muito lindo, velho. Bem pequenininho, mas show de bola. Ó. Ó o interiorzinho, o volantinho lá. Olha lá que massa. Bem legal esse daqui. Ó a frente. Bem louco, né, galera? Show de bola. Aí tem mais esse outro aqui, ó. Esse aqui é um outro modelo de Ford também. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse também eu tenho alguns. Esse azul eu não tinha. E agora consegui, ó. O detalhe aí das flames aí na lateral bem louco. Vocês sabem que eu gosto muito, ó. Ó o motorzinho. Cromadinho aí. Top demais. Cara, muito bonito. Ó a visão dele por cima. Olha o azul. Tanto que brilha, galera. A pintura bem perolizada, ó. Cara, linda demais. Tá aí. Esse é da Meisto. Esse não é Hot Wheels, ó. É Meisto. Tá vendo aqui? A marca. Ó, Ford Hot Rod 1934. Da Meisto. Muito bonito. E pra finalizar o vídeo de hoje, galera. Vou estar mostrando pra vocês esse Golf, galera, ó. Esse é sensacional. Mais um Golfzinho pra coleção. Que esse aqui eu não tinha também. Ó lá, galera. Esse já é da Jada, galera. Tá? Jada Toys na escala 164. Tá aqui, ó. Aqui já é a marca dele, ó. Jada Toys. Inclusive, o site é esse. Tá? Pra quem tiver interesse em dar uma olhada lá. Tá aí. Olha só que lindo, galera. Pneuzinho de borracha. Rodinha cromada. Bem louco isso. Detalhe aqui do borla, ó. Tá vendo? GTI e tal. Esse é sensacional. Esse tava faltando pra mim. Série V-Dubbies. Tá? Esse é muito bonito, véi. Tá louco. Ó a traseirinha dele. Bem detalhada, ó. Detalhe do escapamentozão aí. Top. Aqui tem a plaquinha da Jada, ó. GTI e tal. Muito legal. Então tá aí, galera. Esse foi o vídeo aí pra vocês. Unboxing. Vou tá deixando na descrição desse vídeo, galera. O Facebook lá do Luiz. Tá? Foi o vendedor que eu consegui essas miniaturas. Então, se você tem interesse em adquirir alguma coisa lá. Igual eu falei. Todo dia ele posta coisa lá, galera. Então, corre lá, tá? Dá uma acompanhada lá no Facebook dele. Que diariamente tem muita coisa bacana pra vocês acompanharem. Um preço bacana. Um preço acessível. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Ative o sininho de notificações. Vem muita coisa bacana ainda essa semana. Nesse fim de semana, né? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.